O projeto de despoluição do rio Tietê anda em passos lentos. Desde que foi criado, há quase 25 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais. Apesar da demora e do dinheiro gasto para o governo do estado, os resultados podem ser vistos com a ampliação das redes coletoras de esgoto e do sistema de tratamento. Faz tempo que o rio que cruza a maior cidade do país deixou de servir ao lazer dos paulistanos. Está praticamente morto esse rio, que não tem mais peixe, não tem mais nada. Os cuidados com os córregos que levam o esgoto ao Tietê são de responsabilidade das prefeituras, como água vermelha na capital, totalmente poluído. Além do esgoto ser jogado direto na água, tem um outro problema. Os moradores acabam também jogando entulho e lixo às margens dos córregos que vão desaguar no rio Tietê. Nós estamos aqui no Jardim Helena, na zona leste da capital. E olha só a situação desse lugar. Esse pessoal que trabalha por aqui, às vezes eles trazem alguma coisa, mas a maioria vem de pessoal de fora que faz construção e traz e jogam aqui. Mas não é apenas São Paulo que despeja esgoto no Tietê. A vizinha Guarulhos, por exemplo, trata apenas 6% do que é coletado. Parte do esgoto da cidade cai no rio Cabo Sul e vai direto para o Tietê. O superintendente do Serviço de Água e Esgoto de Guarulhos explica que três estações já foram construídas para tratar os dejetos, mas que faltam recursos para ampliar o serviço. O próprio abastecimento de água, fornecimento de água, é prioritário sobre as ações de tratamento. Então, assim, a gente tem que ir gradativamente, priorizando os recursos para que as coisas possam ser feitas. Desde 1992, já foram gastos mais de 10 bilhões de reais para tentar salvar o rio. O projeto Tietê, que está na terceira fase, tem o objetivo de diminuir progressivamente a poluição das águas. Lá em 91, a gente coletou 1 milhão e 200 mil assinaturas exigindo a despoluição do rio Tietê. A gente imaginava que chegasse agora em 2015, 2016, a gente já teria uma situação bem diferente do que está hoje. Mas, se a gente pegar lá em 91 também, como estava a situação do rio Tietê e dos outros rios, tem alguns avanços acontecendo, sim. Atualmente, são coletados 87% do esgoto, sendo que 68% desse volume recebem tratamento. Na década de 90, esse número era de apenas 24% de esgoto tratado. Há 25 anos, Mário faz um protesto bem-humorado numa das pontes do rio Tietê, onde simula uma pescaria. Estou com 67. A média de vida é mais uns 5, 10 anos. Então, vê se nesse tempo a gente consegue mudar essa situação do rio Tietê. E eu conto com vocês tudo. Tietê. Tietê. Tietê.